Como conquistar um libriano ou libriana? O que você precisa saber antes de namorar qualquer libriano ou libriana? Cinco dicas simples e fáceis para tornar o seu relacionamento mais pacífico e mais equilibrado. Porque, vamos falar a verdade, hoje os relacionamentos se tornaram descartáveis. Qualquer briguinha é para acabar o relacionamento. Então, se você quiser ter um relacionamento mais feliz, mais próspero, vou dar cinco dicas sem enrolação. Praticamente todo mundo gosta de namorar, mas quando estamos apaixonados, não nos atentamos a detalhes muito importantes sobre a personalidade do nosso crush. Se você tem dificuldade de compreender o comportamento do seu parquera, não se desespere. A astrologia pode e vai te ajudar com certeza. Nesse vídeo eu separei para você as cinco principais dicas para você se dar bem com qualquer libriano, homem ou mulher. Com base nos signos, eu posso te dar um spoiler sobre a pessoa amada. Sim. Se o signo do seu crush é Libra, saiba que você precisará de muita, muita, muita paciência. Mas assim como o libriano tem pontos negativos, ele tem muito mais pontos positivos. Meu ser de luz, saiba um pouco mais sobre como você pode ter um relacionamento feliz. Qual a vantagem de namorar um libriano? Uma das vantagens de namorar qualquer libriano, homem ou mulher, é entrar de forma mais profunda na relação. Sim, para as pessoas de Libra, o namoro é construído por inúmeros fatores que são até mais importantes do que questões carnais. Mas são signos tarados, viu? Eles valorizam muito esse sentimento e proporcionam a você a oportunidade de deixar de lado a superficialidade da vida. Como é namorar um libriano? Namorar um libriano, você conhecerá um dos lados mais sofisticados do amor. Com os librianos não há exagero nem escassez de sentimento. Tudo é extremamente equilibrado e belo. Se você não consegue enxergar o amor como um sentimento materializado, esse namoro, você vai aprender a compreender a beleza das sensações que uma relação pode lhe proporcionar. Afinal, librianos são seres românticos e muito apaixonados. Como se relacionar com uma pessoa de Libra, tanto homem quanto mulher? De forma mais simples e direta, ter uma relação com alguém de Libra significa passar pouquíssimo tempo sozinho. Os librianos adoram estar na companhia das pessoas que se tornam parceiras dela. Isso quer dizer que, se possível, vocês ficaram o máximo de tempo juntos. Se você for o tipo de pessoa que precisa de espaço, saiba que será necessário explicar ao libriano que isso não tem nada a ver com a relação de vocês. Meu senhor de luz, continue comigo nesse vídeo e confira agora as cinco dicas que você precisa saber antes de engatar o relacionamento com qualquer libriano. Eles são extremamente indecisos, sim. O libriano pensa demais em tudo, seja um ato ou acontecimento pequeno ou grande. Eles pensam em cada mínimo detalhe e usam o seu lado racional para chegar na melhor conclusão. Até que finalmente cheguem à ação. Essa demora em tomar uma atitude em certas ocasiões, demonstrando uma personalidade que pode parecer muitas vezes indecisa. Mas, ao mesmo tempo, faz com que os librianos sejam prudentes e tomem as melhores decisões. Tente não perder a paciência com o seu libriano e muito menos pressione ele, pois isso pode deixá-lo magoado. E depende da pressão, você vai perder ele definitivamente. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso, viu? Falo por experiência própria. Número 2. São extremamente peculiares. Eu vou explicar como e porquê. Por serem muito detalhistas, os librianos se destacam. Por serem signos que muitas vezes podem se tornar alguns fatores peculiares para eles. Mas quais são eles? Eles sempre notarão alguma diferença em você. Completamente oposto do que as pessoas geralmente comentam. Se você penteou o cabelo para o lado esquerdo em vez do direito, por exemplo, ele perceberá e te eluseará de forma sincera e carinhosa. Há casos em que as pessoas de Libra são consideradas esquisitas e por isso, mas, meu ser de luz, na verdade, é que elas simplesmente são diferentes e que se importa o que ninguém vê, eles conseguem ver. São detalhistas, assim como o Virgem também é. Número 3. Raramente vão dizer não. Esse é um ponto que ferra qualquer libriano. A dificuldade em dizer não é um ponto que os librianos precisam melhorar ao longo da vida. Em situações profissionais como amigos e familiares, por exemplo, ou qualquer outro momento em que eles precisem decidir algo entre sim e não. Esse signo sempre acaba sucumbindo ao sim, o que pode gerar inúmeros problemas, principalmente em uma relação amorosa. Esses nativos não fazem isso por mal. Eles apenas não querem magoar ou causar algum tipo de desconforto com a outra pessoa. As interações do Libriano são sempre as melhores. São parceiros para tudo, para carpear uma data, para uma balada, para tudo, cara. Impressionante. Dica número 4. São extremamente profundos, mas eu vou explicar qual é esse tipo de profundidade. Os librianos não são adeptos à superficialidade. Se você quer uma pessoa ao seu lado e conversa sobre redes sociais, que está passando na televisão, corra dos librianos. As pessoas desse signo são mais profundas. Exatamente. Eu odeio esse negócio de reality show. Meu Deus. Gostam de falar sobre livros, sobre como a beleza natural do mundo é extremamente linda, como a humanidade destrói o próprio lar. Eu, como libriano, sou testemunha disso. Elas, as pessoas de Libras, são, digamos, mais cabeça para algumas coisas. Em qualquer assunto, conseguem encontrar um grande e belo significado. Por serem sentimentais, acabam observando os acontecimentos da sociedade e precisam falar sobre o que sentem de forma mais detalhada. Número 5. São extremamente pacíficos. E é verdade. Pacificadores. Essa é uma palavra que se encaixa bem com qualquer personalidade. Homem ou mulher de Libra. Mas quando explode, também sai de baixo. As pessoas desse signo não gostam de briga, às vezes nem sabem como lidar com discussões. Sendo assim, evitam qualquer desconforto e prezam sempre pela harmonia e paz. Um ponto importante dos librianos, eles não gostam de gritos, são totalmente educados e elegantes. Jamais aumente a sua voz com eles ou crie uma discussão em público. Librianos são os signos mais reservados, talvez, da astrologia. Quando o assunto é amor, não são tão racionais como gostariam. Não se assuste se seu crush iria para começar a chorar, chorar após um leve desentendimento. Meu senhor de luz, agora que você já sabe um pouquinho mais sobre o comportamento do seu crush, namorado ou marido de Libra, pense no que quer e se vocês realmente combinam. Mas não se esqueça, por mais que existam pontos negativos na personalidade desse homem ou mulher, os pontos positivos vão sempre sobressair, assim como qualquer pessoa. Dê uma chance ao amor, compartilhe conosco. Como é se relacionar com alguém de Libra? Deixe nos comentários, todo mundo gosta de ler e com certeza a sua opinião pode ajudar alguém. Meu senhor de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu senhor de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma